Se for pra zoar a calça eu também comendo Ai pá Faz tanto tempo que eu não apareço aqui Pentei o cabelo de louro, de vermelho, cortei De louro de novo, isso só nos cabelos do cu Agora eu tô assim gente Mais feio Eu já tava à toa e eu tive uma ideia incrível Vim provar comidas que odeio A primeira é sua mãe Pesado né Mentira esse eu gosto A primeira é teu pai Eu não vou pedir pra vocês curtirem o vídeo e se inscrever Porque eu perdi um pouco a intimidade Pronto, ganhei de novo Acho que agora que eu fiquei de cueca Tu já pode se inscrever e curtir o vídeo Eu vou mostrar meu A primeira coisa é chá Se eu vou na tua casa e tu me oferece chá Eu vou aceitar porque eu sou tímido Cara eu tô muito indeciso Temos chá de maçã e de camomila Vai ser de bolo A minha mãe fez o chá pra mim Ela tava pirando Tem que tirar isso né Vou provar o chá Não gosto de chá gente Pra mim chá é remédio Eu já tomo mostagem a preto Menina da cidade Vou ter que pro... Gente a xícara Sabe o que eu gosto de você? Tudo Eu não vou beber mais Chazinho quentinho Eu não sei o que é pior Se é o chá ou é a xícara Obrigado pelo chá Delicinha o chá Eu só vou jogar no vaso Com a xícara também 20 minutos depois O próximo é cunhões Isso aqui gente é coração de galinha Uma comida típica brasileira Eu preferia que fosse cunhão Olha isso gente As artérias do coração Eu não como coração de galinha Eu acho um absurdo Eu só como a carne dela Me sinto morto Uma galinha morreu por minha culpa Tomar um café Cafézinho gente Mas não é qualquer café É o sem açúcar Se tu gosta de café sem açúcar Um soco Às vezes eu esqueci de toçar o café E bebe ele sem açúcar Dá um desgosto Eu só queria te dar um soco Vou provar aqui essa desgraça Nossa que gosto de desgosto E fica aquela tristeza Olha gente Eu sou uma pessoa triste Ou tu quer a mesma vibe do café Menino feio da peste Gente Chocolate Chocolate Amar Chocolate amargo tem um cheirinho De ódio Gente eu não gosto de chocolate amargo O próprio nome diz Porque ele é amargo Mas eu acho que Se a gente comer Pra que comer Pra que comer Pra que comer Não é bom gente Se tu gosta de chocolate amargo Eu respeito a tua opinião Mas tu é um baba Alguns momentos depois A próxima coisa é essa carne aqui de lata Carne com chocolate Que delícia Mas não é qualquer carne É que tu Cara eu amo esse nome Vai ser o nome do meu filho Que tu tem Eles ainda tem a pachorra De deixar uma chave aqui pra abrir Como é que abre essa pê Me dê Tá mandando girar pra direita Gente Consegui Acho que agora é só Prefiri eu não ter conseguido Gente eu não tô zoando Levei 20 minutos pra abrir essa desgra O problema desse negócio Do que tu É que parece que o cozinheiro Pegou as sobras de tudo Até a unha deve ter aqui dentro Até o cozinheiro deve tá aqui Mas não vamos julgar né Vamos provar o que é tu Eu cuspi quitutti no meu quadro O cozinheiro tá aqui Tem um gosto de quitutti O cheiro lembra minha avó Ela já morreu Não gente o vídeo é provando Se é pra provar tem que provar um pedação Suco de caju Não é que eu odeio Eu não gosto Eu odeio Agora vamos fazer o refresco De quitutti Eu vou colocar pouquinho Porque eu não gosto forte Tá bom Eu preferia que fosse tiquitú Eu vou mexer com o garfo Do coração de galinha mesmo O gar... Eu vou pegar uma colher pra mexer O problema do suco de caju É que me dá depressão Sou triste Tem um gosto de pano de pia Senhora O carro da... Enquanto isso O próximo é cogumelo Eu... Eu tenho pra mim Que eu tenho alergia sim NÉ Eu tenho medo de cogumelo Aqueles grandes que tem uns buracos embaixo Ai, que delícia Mas eu vou provar aqui o... O fogumelo Não vou comer mais Como é que abre essa desgra... Eu odeio cogumelo Cara, isso tem um cheiro de azedo Para E o buraquinho Eu senti o buraco do cogumelo Que delícia Agora eu lembrei Porque eu parei de gravar Eu comprei também essas duas coisas aqui Eu nunca comi Que é um pote de picles Que não vem picles Eu falmito, gente Eu vou experimentar Mudei o vídeo O vídeo é me... Que horror Hum, gostoso O cara morri Cara, o fedor de que tudo Que tá Vou provar aqui o palmito Que tem uma forma De pirô Hum Tem cheiro da setona E agora eu vou provar o último Para poder limpar esse quarto Que tá fedendo Sushi cru Cheiro de buce Eu já gravei um vídeo aqui para o canal Provando comida japonesa Eu odeio coisa cru Mas eu vou tentar provar de novo Para você não dizer que eu sou chá Vou pegar aqui o sashimi Vou provar junto com o shoyu Um, dois, três Faltou tempero Eu comprei um que vem com arroz Senhora Eu vou provar o que vem com arroz Cadê o suco de caju? Pior combinação Gente, esse foi o vídeo Eu sei que o vídeo foi uma merda Em breve eu vou postar um vídeo Explicando para vocês O que aconteceu Nesses últimos quatro meses Esse vídeo foi mais para confirmar Que eu tô de velho Que eu odeio sushi Eu vou me mudar E vou gravar tudo para vocês Vou sair desse quarto Essa malandra Ação Mas esse foi o vídeo, gente Não como que tudo Um beijinho enorme A cada um de vocês A gente só dá pra falar isso E até o próximo vídeo Já comecei bem E aí Tudo bem com vocês? Pois é, gente Tô morando sozinho Deixei aquele barra Agora eu vou fazer uma turma Para vocês Nem sei como é que faz turma Mas eu vou fazer Tô gritando Daqui a pouco eu vou ser expulso O almoço Vou começar mostrando a porta para vocês Agora vocês podem ir embora Tem essas fitas aqui na porta Me lembrou uma coisa Tem essa caixa de energia Caso tudo pegue fogo Esse enfeite aqui Que eu achei Uma merda Tem um telefone Para falar com o porteiro Não sei o nome dele Mas ele tem cara de Osvald Será que ele está ouvindo? Oh, mocha Aqui temos a cozinha Essa foi a turma Espero que tenham gostado Vou começar por essa geladeira Já fiz umas comprinhas aqui Já arrumei aqui dentro da geladeira Eu estou aceitando o sexto trabalho Senhora A parte do freezer A gente Tem gelo Esse gelo já estava aqui Quando eu cheguei O dono que deixou Porque ele Viu que eu era um mendigo A geladeira faz gelo Eu só preciso aprender a fazer Eu estou com esse colio Eu acho que Oh, mocha Gente, eu acho que É isso Eu não sei usar Vocês querem gelo? Pelo menos eu atendi Gente Eu nem sei de onde vem esse gelo Temos esse micro-ondas aqui Ele esquece Esse forninho aqui Legal Nunca vou usar Isso daqui eu não sei o que é Mas a gente vai descobrir agora A gente não vai Eu acho que é uma lava-louça Também não vou usar Aqui tem a torneira Sai água Temos essa tomada Caso você queira enfiar uma faca e morrer Gente, que droga Eu não sei fazer tou Tem esse armário aqui amarelo Odeia a cor amarela Eu achei tão bonitinho Esse relógio daqui É o fogão O fogão não tem muito o que mostrar Aí no meio tem essa boca aqui grande É meio que uma chapa pra você assar frango Assar carne Assar o rato Aí tem essa parte aqui que é de lavar roupa Boa Tem essas duas máquinas aqui Meu lixo Vamos ver o que tem dentro Aí tem esse balcão aqui Com essas cadeiras Ó, daqui dá pra ver melhor E agora? Saindo da cozinha Tem o chão Dá pra andar Dá pra deitar também Quebrei uma costela 20 minutos depois Tem essa mesa aqui Eu achei bem bonita as cadeiras Tem esses dois abajur aqui também Tem esse tronco aqui de madeira Porque minha casa é vegana Eu até cachei estiloso Dá pra deitar do lado Eu gostei desse banco aqui Bem grande Cabe bastante gente nele A vista aqui é muito bonita Mas eu não vou mostrar Senão vocês vão saber onde eu moro É que vocês mandam me matar Aí tem um sofá Eu gostei do tapete Não é bonitinho o tapete? Dá pra deitar nele Aí vem essa parede aqui de tijolo Uma vibe bem de pobre A televisão é bem grande Mas não pega Netflix Vou ter que comprar uma Eba Tem esse telefone aqui Que até agora eu não sei Se ele é de enfeito Ou se ele funciona A sua mãe é aquela vibe Esse negócio aqui Eu não entendi muito bem Mas eu gostei Tipo ele tem uma vibe Sabe rústica Eu nunca vou usar Aí tem o banheiro E é bem bonitinho Dá pra deitar também aqui no chão Vou acender a luz aqui pra ver Olha Acender Vou testar a torneira Sai a Vocês não queriam tu? Vocês não queriam tu? A minha piqueadeira vai ficar aqui por enquanto Aí tem esses lixos daqui A gente sai da pobreza E a pobreza vem junto Ai esqueci de mostrar esses quadros aqui Bem nerdzinho Tá gravando? Eu só queria dizer que na minha cabeça Isso aqui é um portal para o outro mundo Preciso descobrir o que é isso Para! Gente eu acho que é tempo Senhora Tô suando igual uma vagabula Vou ligar o ar-condicionado Olha o ventinho Ai que delícia Vem comigo Vem comigo Vem comigo O ar-condicionado Que problemão Aí tem essa mesa daqui Eu achei bem rústica Eu ainda vou arrumar Ainda vou decorar as coisas Aí tem a cadeira Que não dá pra sentar Porque tem minha roupa suja Isso aqui é É isso aqui Aí chega a parte do guarda-roupa Eu achei bem grande a mão também perto dele Tem essa roupa aqui por enquanto Tudo do lojão do Brasil Nesse outro lado tem essas coisas aqui E tem essa mala Pra caso eu não consiga pagar o aluguel Fugir Eu amei essa parte Porque Você pode se jogar Aí tem essa TV aqui Que também não pega Netflix Essa vizinha Essa é a minha parte favorita Essa é a minha parte favorita Estou vendo esse controle aqui Ele serve pra ajudar na minha depressão Posso ser triste Gente, pelo amor de Deus Deixa o like nesse vídeo Eu preciso pagar o aluguel Então deixa o like aí Suas piram Eu vou acender a luz Isso tá muito escuro Fiquei mais cedo Aí só pra finalizar o chão Dá pra deitar Aí vindo aqui pro banheiro Tem essa vista aqui Tem essa pintura Eu odiei Mas eu vou fingir que gostei Porque foi cá Vou acender aqui a luz Mas tu é feio Eu vou começar fazendo a tour aqui na pia E aí Eu gostei da torneira Barulho Eu gostei dela Porque girando pra cá Ela esquenta E girando pra cá Ela esfria Tô morando aqui há dois dias Só descobri isso agora Aqui dentro do espelho Tem as minhas cores Tem desodorante Pra não ficar com cheiro de suba Nossa, eu tô precisando Aí aqui tem essa parte De lavar o rato O negócio aqui do chuveiro É igual um tapia ali Eu tomei banho dois dias gelado Porque eu não sabia que esquentava Aí tem o vá Papel higiênico Lixeiro Esse negócio aqui de lavar o... Senhora Ai, eu esqueci de mostrar essa luzinha aqui Que eu achei bem bonitinha Olha, ela acende Lá fora Alguns centímetros depois Aqui fora é a parte que eu mais achei bonito E um bicho aqui Olha o bicho aqui Voltei Voltei, galera Tem esse banquinho aqui Que eu posso fazer muitas coisas Gente, esse lugar é muito alto Se eu depilasse o nariz Um, dois, três A gente não gosta da quebra E se comer banana junto com o Sprite Você vomita Bezerra 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 Comecei, já me arrependi De voltar pra esse canal Meu Deus, eu nem acredito que eu tô gravando pra essa Disney Ah, eu não sei como que gra... Eu até comprei um negócio pra esse momento especial Comprei esse negócio aqui É de comemoração Ai Acho que tem que girar pra ligar Ah Bagunça do sataná Pra comemorar minha volta pro canal Fiz uma listinha de coisas que aconteceram Batendo 3 milhão de inscritos Perece palmas Recebi a placa de 1 milhão A placa tá aqui Tô tampando pra você não saber onde eu moro E me mandar me matar Esperei todo esse tempo pra abrir junto com você Mentira que eu esqueci que chegou Depois de dois anos que eu bati um milhão e um tubinho Continuando a lista Perdi minha virgindade Tô tomando banho todo dia Vamos comemorar Mas antes você é novo por aí Eu tô correndo Estou meio bagunça do sataná Agora eu vou lavar meu cabelo que eu vou cortar aí Eu vou cortar agora um pouco do meu cabelo Porque ele tá um pouco ressecado Como se... Um f... Vamos ver se melhora um pouco Porque... Um f... O comprimento tá até bom As pontas tá se... Mais seca com o meu r... Vou usar essa tesoura aqui pra cortar Que é de jardinar Não gostei Eu curtei demais Esse foi o corte Vocês gostaram? Eu vou cortar o outro lado E eu já vou Me deu depressão Esse aqui foi um tanto de cabelo Ah, Rafael Tá torto Mas não tá tanto Aqui Eu ainda não falo Arrumar o cabelo Mas eu não me de acordo também Pinto de roda Mas primeiro eu vou tentar tirar esse espelho Tô parecendo o gargamento Eu vou esquentar essa cera aqui Esquentou nada esse dia Doze segundos depois Eu tava olhando aqui pra cera E se eu depilasse o nariz Pelo que eu vi na internet Tem que molhar bastante o algodão Se não ficar preso dentro do nariz Ai, gente Acho que eu fiz merda Gente, acho que secou Eu tô com medo de mão Um, dois F Um, dois Gente, que no Ainda tem uns p Um, dois Meu Deus, você ficou preso dentro do nariz Você pode fazer em casa que é bem tranquilo Quase passei em cima da sobrancelha Nossa, mas eu tô um sapo Mudou, pô Chegando no salão Tô aqui com meu amigo Ele tá de máscara porque ele fez uma cirurgia Ele não quer mostrar como tá a cara inchada Três horas e meia depois Mais tarde Oi, gente Eu tô mais cedo que no começo do vídeo Porque Porque eu sou cedo Eu tô separando meu cabelo aqui pra pintar de novo Testa da p... Exatamente, tô pintando meu cabelo A cabeleira Ela era bem legal Bem gentil Mas eu acho que ela tinha algum problema de audição Vou ter que pintar de preto Pra combinar com o meu... Comprei duas tintas dessa daqui Ela é preta azulado A minha amiga vai me ajudar a pintar aqui Aquela tribo Eu tô triste Tô... Queria me matar Porque eu não queria ter que mexer com o cabelo E eu tô... Agora eu vou lá chamar a tribo Fura, minha amiga A minha amiga quer se apresentar Deixa ela falar um pouquinho sobre ela Como que é seu nome? Ela gosta bastante da Telo Swift Então eu vou deixar ela cantar a música favorita dela Não gosta de homem ou de mulher? A gente tá pintando o cabelo aqui A gente já tá quase acabando Aquela cabelera Me paga aquela pira O melhor que tu faz o corte seco na vida Se as pessoas soubessem disso Ia ser muito estranho Saber o que tu faz normalmente Às vezes tu vai conversando comigo Com uma piada normal E tu faz o corte seco comigo mesma Sem vida nenhuma Eu tenho esquizofrenia Ela tenta atuar no braço, humilda Ela tá escondendo os braços Porque ela tem um segredo Que a mãe dela não pode descobrir Ela tenta atuar Que ra... A gente vai fazer a preparação Na próxima tinta Porque essa tinta pra aqui é cabelo E é normal cair cabelo também O peito dela é grande Descobri agora que ela faz o que você é É, eu também Olha, pra quem não sabe o tutorial, tá, gente? Se você apertar com força A be... Essa aqui é minha amiga, gente Ela vai falar o nome Não é teu nome, amiga? Pode aqui, botar aqui Aperta aí O que? A tampa? A tampa no teu... Oh, e o Mário? Aqui, o Mário O que começa a usar o Mário? Onde vai que tem? A gente vai fazer o desafio do Sprite Pra ver se o vídeo engana Eu tô aqui com a Maria Bethânia Esse é o seu O nosso... É o TAC Esse é o meu O... A gente vai fazer o desafio De beber o Sprite inteiro Sem arrotar Eu pesquisei aqui no Google Que se comer banana Junto com o Sprite Você vomita Não, não tá na vida não Não comecei ainda Tá fazendo o quê? Não, não existe isso Não pode arrotar O desafio é que não pode arrotar Juntar Beber agora o refrigerante Sem pausa Eu não conseguia ver nada Minha, tá aqui, beber Impossível A banheira ficou maçada Na minha mão Jorou um drive Não pare, não arrota Não, não, não